Eu sou um de visita, vocês? Agora que eu tô namorando, eu tô em outro momento, né, Chá? Tá bom, deixa pra lá, Chá, namorando. Vou passar os ingredientes. Ah, você sabe pra eu começar? Ai, que delícia de massa. Nesse molho é muito bom. É bom, né? Nossa! Vamos usar aqui um quilo de massa. Hum! E o Robertinho aparecendo lá atrás, achando que não tá aparecendo. Olha lá, levanta aí, eu achei. É, bonita. Todo mundo já te viu, Robertinho. Pode avisar, tchau. Pode parar, pode parar, é. Ó, duas cebolas roxas, cortadas em quartos, divididas em quatro. Duzentos gramas de bacon em cubos. Ai, que negócio muito bom. Duas pimentas dedo de moça, mas põe a pimenta que não fica picante não, viu? Tá. Muito bom. Seis sobrecoxas desossadas. Hum! Quatrocentos gramas de molho de tomate. É aquela passata? É, pode ser. Dois, quer dizer, três dentes de alho. Um cálice de vinho tinto. Um cálice de vinho branco. Quinze azeitonas pretas. Quinze? Quinze azeitonas verdes. Sal e pimenta. Duas colheres de banha de porco. Ai, eu adoro banha de porco. E tomilho. Pra fritar. Começar? O franguinho pra fazer um arroz na banha de porco. Olha, aqui é invocado que é isso aqui, ó. Isso aqui não serve pra passar roupa, não? Não, eu comprei. É pra você... Muito legal isso. Então você vai usar na airfryer também, você põe um pouquinho de gordura e faz... Nossa, muito legal isso aqui. Eu comprei pra mim e pra gente aqui. Posso tirar só uma dúvida rapidinho? Pode. Se eu tivesse dezesseis azeitonas pretas, atrapalha muito? Não, você guarda uma pra outra receita, claro. Tá vendo? Você faz o que você faz sempre, come antes de usar. Tá, boa. Quatorze aí já era, né? Porque aí eu vou ter que fazer minha receita. Não, pode. Peraí o corinho. Eu sempre deixo ali dentro, porque, né? Eu gosto de pôr corinho, né? Deixa eu... O corinho do bacon, ó. Isso no feijão fica bom também, hein? Esse corinho no feijão fica bom, né? Não, mas só... Só fica. Cadê isso aqui? Você não gosta de banho de porco no arroz, feijão? Ah, chefão, eu não sou muito chegado a banho de porco, não. Mas eu como assim, se for de graça. Mas quando eu faço o arroz, eu sempre com banho de porco e você come. Ah, mas na sua casa eu gosto de tudo. Você não vale nada. Boa pessoa, mas se puder evitar é bom. Mas ele é boa pessoa, eu acho uma pessoa. Manela de ferro? É, eu gosto, porque mantém o calor, né? Quando esquenta, a bichinha, né? Ela mantém o mesmo calor e frita por igual, né? Ó, isso aí. Isso aqui vai deixando agora. Deixa lá. Vou purar pimentinha que já vai soltando. Você tirou a sementinha. Tirei. Já uma, duas ou três, só pronto. Ah, só um pouquinho, tudo bem. Não é? Vamos deixar fritar? Vamos. Tá, eu fico de olho pra tu. O que você quer fazer? Você que sabe, você que vai fazer a refeição. Na hora que isso aqui é mais douradinho, um pouquinho mais assim, né? Douradinho mais, a gente põe a cebola. Você não deixa ficar tão tostadinho, não, né? Não, não, senão ele perde o suco dele e tudo, né? Então ele fica gostoso. Então a gente vai pôr a cebola, quando a cebola começar a... Fazer aquela fritadinha. A gente, aí que vai o alho. O alho vai depois, senão queima. É, você já falou a verdade, porque a cebola tem líquido, tem água, né? Não é? Uhum. Olha aí. Agora aqui... Vamos fazer o franguinho enquanto isso? Vamos fazer o frango? Quer que eu deixe mais no forte? Vai, fórico, pau, banha. Ai, gente, banha de porco. Banha de porco. Eu adoro esse cheirinho. Não é? Deixa eu ver, toma. Ah, eu acho. Ai, eu acho. Não é muito que tem, porque dá bastante franguinho. E o franguinho sem pele. Não, é com a pele esse aqui, Fia. Não tava pele ali, não? Não? Eu falei sem pele? Não. Não, aqui o que eu comi tava sem pele. Mas aqui vai com pele. Ah, não. Mas também fica... Porque a pele deu aquela derretidinha. Fica a critério. A pele deu a derretidinha, ó. Ah, não. Ah, ia, então. Aqui, ó, ponte quente. É o Robson, tá aí? É o Robson, com certeza. Pela demora, é o Robson. Hã? Ô, Diego. Ó aqui. A pelezinha, tá vendo o frango? Ela deu aquela derretidinha, ficou só um pedacinho. Onde é que tá até aqui? Hum, tô bom, hein? Aqui, ó. Você temperou o frango? Ah, não falei? Não. Sal, pimenta, páspica. Páspica sempre é gostoso. A picante? Ou a... Não, não, a defumada. Então, é... Enfim, o sal, pimenta, o alho é da lei. Aí, pôs é uma páspica, é gostoso. Defumada também dá um toquezinho legal. Olha, o que a gente pode pôr aqui, ó. Podemos pôr a cebola. Pode pôr a cebola? E deixar ela chegar, tá? Deixa eu tirar aqui. Vamos dar uma fritadinha, né? Isso. E daqui a pouco a gente põe o... O alho. Boa. Olha a delicinha que vai ficar isso aqui. E você viu como tem um pouquinho de gordura aqui? E mesmo lá no frango, né? A viola. É, porque vai soltar. Vai soltar. Acabou, hein? Olha, olha isso aqui, ó. Isso aqui tá no máximo, né? Deixa eu ver qual deles. Esse aqui não, eu vou pôr no máximo. Põe no pauleira. E esse aqui eu vou pôr no pauleira também. Bom, isso. Tá tudo no pauleira. Vou pôr aqui a tampa, porque vai abafando. Você sabe o que eu faço com as receitas do programa? É. Eu faço uma pasta no meu bloco de notas. Receitas ravioli, receitas fulano, receitas ciclano. E aí eu ponho e ponho a minha consideração na receita. Amei. Valeu. Essa é ótima. Essa nunca mais. Essa faz com quem visita. É. Que é bom. Tem pros mortos de fome? São todos. Todas as receitas. É um bloco de notas. Olha, parece que nem tem gordurinha mais aqui, né? Tá vendo? Tá vendo? Isso absorve. Que daqui a pouco a gente vai pôr o alho. Tá. Depois o vinho e depois o tomate e deixa apurar. Você viu que ele fica assim bom de... Hã? Você falou no vinho branco, vinho tinto. O branco é nesse, o tinto é nesse. Ah, o branco vem pra... É, isso aqui, ó. Agora. Olha, que delícia, hein? Quando começa a aquecer, é que o bom dessa panela de ferro é que ela começa a aquecer, fica bem quentinha, dá aquela seladinha. Mas aí ela mantém o calor, vai cozinhando a carne. Isso. E aqui também já vai, ó, fritando tudo por igual. Eu vou jogar, sabe o que é aqui dentro? Hã? Vamos pôr aqui assim, ó. Um tomilhozinho. Pode ser um alecrim também, mas eu tô gostando do tomilho. Ultimamente eu tô cozinhando bastante com tomilho. Você gosta do tomilho e limão? Delícia. É bom, né? Bom. Eu tenho em casa. Eu vou refazer minha jardineira de temperos. Eles já estão muito velhinhos, já não estão mais... Não, mas é que você usa muito também, né? Porque eles são bonitos. É. O que que é? Alecrim, alecrim dourado. Alecrim, alecrim. Não, o alecrim tá aqui, mas esse aqui é outro milho. É, eu botei junto aí pra separeir os dois. Ah, eu achava que milho era mais amarelo. Tô milho. Tô milho. Tô milho aqui. Por favor. Quer pôr? Deixa eu passar aqui porque a gente cheirou. A Silvana estava comentando aqui nas redes sociais que estava pra trocar pelo espaguete. Dá pra fazer com aquela massa de espaguete? O espaguete dá pra fazer, você acha? Eu vou perguntar. O que que você acha? Eu acho que sim. Ele não sabe cozinhar. Mas o especialista é você, né? Ih, desafiou no ar. Escafada. Eu não sou bom em cozinha. Pode, pode. Isso é bom, Anjo, Matheus. Não, fica quietinho. Depois eu te conto. Olha aqui, ele não vai dessa vez, não, né? Não, pode pôr, fica gostoso. Tá bom? Eu vou pôr ele pra fritar aqui na banhinha depois. Agora, aqui, ó, vamos pôr o alho? Alho. Aqui. Você faz aquela pastinha de alho maravilhosa, né? É. E é bom, né? Deixar na geladeira ali, quebra o galho rapidinho. Aí, a mão de alho, a mão de alho fica uma vez só, né? Não que não goste, mas tem gente que não gosta, né? Você sabe o que eu acho legal? Quando a gente noide desse jeito, deixa no óleo, você não desperdiça. Nada. Porque vai ter, deixando sempre cobertinho com óleo, né? Você sabe uma coisa que eu descobri? Por quê? Que às vezes a gente compra esses alhos abatí-lo. Não. Tem chuchu. Tem chuchu, né? Falaram pra minúcia. Aí, depende da massa. Aí fica pulando aquela água. É, dá pra gente, ele faz aqui, ó. É a água do chuchu. É. Eu já comprei uns em queima gente, mas agora eu compro os dentinhos de alho. É, melhor coisa. E eu bato no crucificador, no liquidificador desse jeito mesmo e bate com óleo e aí depois deixa no vidro, na geladeira. É a melhor coisa. Em casa, a Ioiô que me ajuda fazendo. Ela já compra na feira o alho e já faz dois vidrões pra gente. E é bom, né? Muito bom. Ó, você tá fritando bem agora, hein? Já pôs o alho? Já pôs aí o alho? Já. Então agora vinho. Vinho. Vinho tinto. Tá bem forte. Vai. Sem medo. Eu gosto desse cheirinho, só. É um bom médium vinho? Vinho seco, hein? Vinho tinto seco. Ó, aqui eu já vou virar porque ele não precisa esturricar. Aí vamos deixar durar mais um pouco. Não, não, não. Olha gostoso. Alexi. Oi, chefe. Vamos trabalhar porque a gente tá aqui pra isso. Pra trabalhar e ser feliz. Perguntinha. Silvanei. Boa tarde, Cátia Fonseca. Este frango com panceta e macarrão coxinha parece que está delicioso. Está. Será que eu... Ah, era a mesma pergunta que o Matheus já fez. Quer furar aqui, né? Fresley. Não sou... É porque era do potepaguete. Pasquete. Não sou obrigado a passar vontade de macarrão. Vou comer um dos meus beijinhos recheados com doce de manga. Fresley. Tem foto? Eu nunca comi beijinho com... Ah, deixa eu ver a foto. Não abriu pra gente. Não abriu pra gente. Ô, Fresley, manda de novo a foto. Beijinho recheado com doce de manga. Me dá água na boca agora. O que que é? Beijinho recheado com doce de manga. Nunca vi. Ah, deve ser bom, hein? A Lívia falou. Alex namorando, quem é o abençoado? Depende do Fabiano. Marisabel, o ar e esse tipo de fogão pode colocar panela de ferro? Claro que pode, fogão toque. Não, mas a Marisa falou bem, Marisabel. É que tem... Depende, se for indução, é uma coisa, não é? É. Vitrocerâmico é outro. Você tem que fazer o teste. Pega sempre a panela, põe em cima do seu fogão e liga. Se ele começar, ela começar a aquecer, é porque é próprio do seu tipo de fogão. Tem esse tipo? É. Sabia disso. E a Roberta só perguntou uma da receita. Pro pessoal vegano, tem uma outra opção pra substituir? Olha. No lugar do frango. O que que podia usar? Numa opção vegana. Tirar o bacon também. É... A berinjela. É o que eu falei. A berinjela. A berinjela, a abobrinha. A berinjela vai ficar dostosa, assim. E a abobrinha também. A berinjela vai ficar ótima. E a berinjela... Não vai pôr banho de porco, mas põe azeite. Azeite. Dá uma seladinha, né? Ô, Bertinho. Faz favor pra mim. Acho que a plateia não tá com fome, não, né? Não, não tá. Não vamos querer macarrão hoje, não, né? Não? Então o Bertinho vai ajudar a gente, Roberto. Pode servir. Obrigada. Ó, que delicinha. Sabe, você quer pegar uma tabunha e eu vou te dar o frango? Você corta, não meia? Corto. Aí aqui nós... Eu pego a tábua aqui, ó. Tá aqui a do lado. Tem macarrão ali. Trouxa a tábua. Parece que quando mudam as coisas, o lugar nem cabe. Não é aqui? Deixa eu ver. Olha ela, a bichinha. Aí. Aí. Aqui. Ah, agora vocês vão ver a delícia de marmita que é essa, viu? Corta no meio. Corta... Aí. Deixa eu ver isso aqui que sai aqui, ó. Eu vou cortar no meio. Melhor, né? Ah. Vou cortar assim, ó. Ele tá vivo, né? Ah, você vai cortar de viés? É, porque aí... Você não quer que ele dure mais rápido? Não, tá bom, meu bem. Você é ótimo. Ó, porque aí já... Eu sou que sabe, né? Já te ajudam. Gente, ó, se vocês sentissem o perfume desse frango... Já fez um? Ó, aqui. Deixa eu pegar. Nossa, pode pegar. Eu tenho aqui, ó. Fazer a douradinha. Pronto. Se quiser fazer com peito de frango, também pode, né? Com pato. Quem gosta de pato, fica uma delícia, sabe? Com pato, tá bom. Aí vai, né? Coelho, codorna... A gente vai falando das coisas que tem. Até se quiser fazer com... Esse pessoal do interior, que tem bastante tipo de caça e tal, tudo. Mas com copa lombo também pode, não pode? Maravilhoso. E preço bom, né? É. Ó, eu seguro assim e você vai. Ah, agora eu tinha pegado um jeito aqui. Obrigada, hein, meu amigo. Pronto. Ah, é legal. Que aí a gente já... Gostou dessa? Isso. Ó, esses trabalham tão bem em dupla, gente. Ó, que depósito. Pássio, olha isso. Nós estamos contratados num restaurante, hein? Não é? Vou pegar aqui. Eu ia fazer isso aqui, você já viu aquela tomática? Porque era por um monte de tomate, por dois pratos e faz assim, com algum meio pequenininho. Eu consegui cortar, você conseguiu? Também não. Eu bem que tentei. Mas aquilo é editado, né? Ele faz cinquenta vezes aquilo, né? Já viu? É assim, eles colocam aquele tomatinho cereja num prato, um outro prato em cima, raso, dois rasos. E aí vem com a faca e corta no meio. Já fica já uma hora. Eu tentei fazendo até o prato lá. Vou, tomatinho, pra tudo que não terá canto. Ó, agora... Se você não conseguir imaginar... Ah, gente... Ah, mas às vezes tem um segredo que eu não conheço. Agora a azeitona que dá aquele geridum, né? Os dois tipos. Toma, a sua azeitona mais. Obrigado, quero a dezesseis. É. Quer? Aham. Obrigado, você gosta mesmo, porque eu tô me perdoando e quero comer. Tem da preta também? Já foi agora. Aqui pode colocar o molho já na cebola ou ainda não. Tá ferendo, pode pôr. Pode, pode. Agora é a passata, né? Isso, boa. Ai, gente, esse molho fica tão gostoso, tão diferente. Tantinha, só um minutinho. A plateia gostou da massa com a... Não é maravilhoso, gente? Vocês viram como a gente passa bem? Ninguém nem fala mais, só come, ó. Parece que a gente só fica quieto com a boca cheia. Só quando dá comida. É maravilhoso. Ó o Matheus que me deixa mentir. Amanhã é o nível da Carmen. Amanhã é o aniversário da Carmen. Ô, Carmecita, um beijo pra você. Uma querida. Dizem, tem gente que diz que não faz dar sorte você mandar antes da data. Mas quando é de coração de verdade, sempre é válido que você seja cada dia mais feliz. Eu não sabia disso. Eu não acredito nisso, não. Tem gente que não gosta. Vem gente que não gosta. Um dia do seu aniversário te abraça, vem desejar tudo de bom que a TV é morta. A gente ama você, viu, Carmecita? Um beijo pra você. Mas vai que morra a pessoa, a pessoa, parabéns pra ela ontem. Ela não, no caso, né amor? Não, eu entendi o que você tá falando. A Carmen que é uma santa, né gente? É maravilhosa. É muito gentil. Agora, ali foi o tinto. Aqui vai o branco. Foi o tinto, agora o branco. Aqui vai fazer esse cremezinho, olha, tá vendo? Que ele já vai mudando a cor, esse cremezinho junto com a banha, dá isso. Pode congelar ou você acha que fica com um sabor muito forte? Não, pode congelar. Que é bom, né? Pode, pode. Mas em congelar não é pra comer desde seis meses, né? Não, eu só congelo pra cada 30 dias. As minhas marmitas do mês. Nossa, vai ficar bom esse franguinho. Vai ficar gostoso. Ou faz pra comer com a massa assim, ou faz também desse jeito, Alex. Depois come com purê, com arroz. Com purê, eu adoro com purê. Eu adoro com purê. Mas o purê é muito bom, né? Tá gostoso. Foi gostoso? Não tá ruim, não. Tá ruim, não? Ó, o molho, a gente não põe sal ainda, né? Não, veja, a gente precisa de sal, você quer mais chegar. Então, mas acho que só um pouquinho. Então. Engraçado, é o bacon, né? A pancheta. Agora a gente abafa aqui. E pimentinha. E aqui a gente vai coisar aqui. Pronto, aquecer aqui. A massa você já deixou cozida, né? A massa tá pré-cozida, a massa. Então, aquela coisa da conchinha, né? Que entra dentro, né? É muito bonitinha. A massa pré-cozida tem que ser rápido. Vem muita gente em casa, às vezes, comer. E a panela não dá pra todo mundo. Então, a gente tira um pouquinho. Vai cozindo a parte, né? E vai no molho. Aqui tá no máximo? Tá tudo no máximo. É que tem o ar-condicionado aqui em cima. É. Por isso que às vezes demora um pouco mais. É. Ele tá geladinho hoje, tá vendo? Ó o ventinho, ó. Não, a mesma turma que tá lá almoçando, quando a gente manda comida, ela sai super quente da cozinha. É. Mas dois palitinhos aqui... É o ar-condicionado. É o ar-condicionado. Por mais que a gente tenha as luzes que estão consideradas frias hoje em dia, elas ainda aquecem bastante. E junto... Não aquece de um lado e o ar-condicionado esfria um pouquinho aqui. Mas já tá indo, ó. Tá no jeito. Não, já tá indo. Tá indo. Tem mais perguntas aí, Alex. Muitas perguntas não param de chegar no nosso mural das perguntas online, que tá aqui carregando, que tá tudo bem com o chip. Porque a internet de banda larga... Mas você tá bem, chefe? Como é que você tá? Eu tô bem, mas você tá bom? Eu tô bem. Ganhamos um barra de chocolate da plateia, você viu? A gente trouxe um presente. Foi, foi mesmo. Ele mandou aqui, ó, a imagem do beijinho com doce de manga, ó. Você bloqueou o seu celular pra não chegar aquelas mensagens? É, o Matheus recebe várias mensagens. De informe. É fontes, né? Ó, ó os docinhos. É o beijinho com manga? Ah, gente, o beijinho recheado com... Olha isso. Com doce de manga. Olha que cara boa. É do Silvanei? Não, esse era do... Quem era? Eu esqueci. Olha, eu bem comeria um meia dúzia agora desse. Rua Radiantes 13. Pode mandar, a gente recebe aqui. Nossa, olha que cara boa. Procurar a Gilda. Olha só. Ó. O beijinho recheado com doce de manga. Da onde vem isso? Será que tem mais? Não, foi o Fresley. Não, foi o Fresley não, chefe? Quem foi? Olha, eu não lembro. Nossa, que bonito é isso, hein? Não lembro. Meninas, vamos olhar lá. Tá no toito. É o Fresley, né? O que que eu consigo olhar? Seria um olho de sogra moderno? É o Fresley mesmo. É o Fresley mesmo. Fresley Chaves, o Rodrigo falou. Nossa, é muito bom, hein? Ó, a experimenta. Deixa eu ver. Qual deles? Deixa eu ver se tá bom. Aí eu vou pegar um... Mas é gulosa, né? Uma cebolinha. Vai queimar a boca. É melhor. É a boca de amianto, né? Uhum. Tá muito apimentado? Não, tá gostoso. Eu vou sofrer a cota pra... Vê esse aqui. Nossa, eu sofrer a cota pra pimenta. Deixa eu pegar uma colherzinha. Toma. Vamos ver se esse aqui tá bom. Caldinho. Ah, vou pegar com um pedaço do frango. Claro. Não é a Kátia, né? Não. Vamos ver se ficou bom. Pera aí, um pouco do caldinho. Ai, que sucesso. Nossa, isso é bom, hein? Vai ter lá no restaurante? Esse. No seu delivery? Agora eu comecei a fazer assim. Se a pessoa quer, encomenda. Então encomenda, há dois dias eu faço. Agora eu quero pra hoje, não tem. Aqui também, se quiser, só pôr um arrozinho aqui dentro, liquidar assunto e vai pra mesa. Nossa, tá bom demais. Acabou, não precisa nem dar aqui. E a mesma coisa aqui. É verdade. O mesmo arroz de pomodoro, vai. É maravilhoso. Aqui, gente, tem que esperar um pouco de tempo mais pra poder fazer. Porque se a gente colocar assim, acaba ficando mais aguadinho. Então ali na mesa, ó, a gente já tem a massa. Eu vou pôr a massa aí, hein? Dá pra pôr no molho aqui. E só o franguinho, a gente teria que deixar ele ficar um pouquinho mais sequinho, né, Ravioli? Pessoal que quiser já encomendar as suas delicinhas. Ai, que delícia, olha isso. As suas delicinhas a gente encontra em arroba Roberto Ravioli. Ravioli, ao seu dos povos.